Eu sou o Peçanha, criador do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra Temos a página lá no Instagram também, para vocês seguirem a gente Muita coisa bacana Mundo dos Trincas, só seguir a gente lá, beleza? Galera, primeiramente, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal Para acompanhar todos os nossos vídeos, muita coisa bacana Eu tenho certeza que algum vídeo vai ajudar você Numa situação que você estiver passando dificuldade no seu manejo, beleza? Antes de tudo, né? Está vendo essa camisa top aqui? Camisa maneira Da Emporio Red Logo do canal de um lado Do outro lado, fotona de um trinca Essa camisa da Emporio Red pode ser sua Tem duas formas de você adquirir essa camisa A primeira forma é você mandar um WhatsApp lá para o pessoal da Emporio Red Falar que viu aqui no canal E ganhar E ganhar um super desconto, né? Ganhar um super desconto Agora, se você quiser ganhar de graça 0800 Ganhar é melhor que pagar Você precisa Coisa rápida Vai seguir a gente no Instagram Marcar dois amigos E comentar nesse vídeo Eu quero essa camisa, beleza? A forma mais fácil de você levar essa camisa sem botar a mão no bolso É fazer esses três passos Camisa é luxo Agora, se você quiser comprar a sua camisa personalizada Com a foto do seu trinca O que você quiser A foto da sua mulher Do seus filhos Que você quiser Vai ligar para a Emporio Red Vai falar Vim no canal do Mundo dos Trinca Estou precisando de um desconto Ele vai te dar o desconto Vai mandar para a sua casa a camisa No prazo O cara é muito rápido O material é de excelente qualidade Essa aqui, por exemplo É aquele tipo de Camisa de jogador de futebol Um material esportivo É top Agora, o vídeo, galera Que eu vou lançar para vocês agora É do meu De um ex-trincaferro Que foi meu Um ex-trincaferro Uma ex-propriedade minha Beleza? O trincaferro talismã Cantador demais Rápido Ganhou muito prêmio na capa de Linhares Na mão do Douglas E eu adquiri esse trincaferro Também ganhei prêmio com ele aqui Na grande vitória Ele tem um canto muito diferente Ele canta um três notas Com um catatal Vocês vão ficar maluco Beleza? Então eu peço que vocês Se inscrevam no canal Segue a gente no Instagram Marca dois amigos E vai concorrer A essa camisa Da Emporio Red Beleza? Tamo junto Acompanhe o vídeo aí E deixa aquele like Para ajudar o canal Tamo junto Valeu Segura Marcel Segura Marcel E aí Tire Sire Tire 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 E aí